Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme que estreou em 2021, um filme de terror, Rainha de Espadas. De acordo com a lenda russa, a entidade conhecida como Rainha de Espadas pode ser invocada através de um antigo ritual, a acreditar que tudo que seja apenas uma brincadeira, quatro adolescentes descobrem o segredo e despertam a maldição. Rainha de Espadas é um filme que estreou em 2021, um filme de terror, e você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal para ter mais notícias de filme sério. Até a próxima, tchau! Boa noite!